Sem nenhum vestígio da moda mega-estada erótica. Quem chegou cedo assistiu um aquecimento do outro mundo. Nessas imagens exclusivas do SBT, Madonna, bem à vontade, fez a passagem do som. Foi um mega-show, produção milionária. Madonna dominou o público. Madonna demonstrou simpatia e profissionalismo. Dava para perceber como ela valoriza músicos e dançarinos. Saiu uma canja. Do começo ao fim, o show de Madonna exaltou o belo. Corpo e sensualidade não se dividiram. A música foi coadjuvante. A excitação, a meta. Madonna choca sempre. Foram quase duas horas de show. Madonna fez um sacrifício danado para agradar o público. Falou várias palavras em português. Fez uma homenagem especial aos brasileiros. Cantou Garota de Ipanema. Mas em inglês, Madonna não conseguiu agradar todo mundo. Ela não cantou músicas conhecidas. Acho que, sei lá, esperava mais. Esperava que ela ficasse pelada. O máximo, cara. O máximo, não? Você estava esperando mais dela ou foi legal? Não, eu acho que ela superou todos os limites. E aí! E aí! Vamos, chicas! E aí! E aí! Se inscreva no canal. Salame tipo italiano, chocolate tipo suíço, queijo tipo cabembert.